Capítulo 40 O Senhor Deus disse a Moisés No dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos e ponha a cortina na frente da arca, ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela, ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas, ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda e na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Põe a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela, desse modo, você a separará para mim, e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vistarão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e o separe para mim a fim de que me sirva. Como sacerdote, traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida você os ungirá, como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. E isso fará. Com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no dia primeiro do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as duas placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa. E ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés. Todas as vezes que entravam na tenda o iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. É! Assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas, se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver, durante o dia, a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda e, durante a noite, viu um fogo queimando em cima dela. João Capítulo 13 Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o Fim Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O senhor nunca lavará os meus pés. Disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu. Discípulo. Respondeu Jesus. Então, senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, quem já tomou o banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa. E perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi. Pois tem de se cumprir o que. As escrituras sagradas dizem, em aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem receber aquele que eu enviar estará também em me recebendo, e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos, e eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse, pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, um senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer faça logo? Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava a conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado, que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do filho do homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E, se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do filho do homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora. Simão Pedro perguntou a Jesus e Senhor. Para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, você. Não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar e Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade, antes que o galo. Cante, você dirá três vezes que não me conhece. Capítulo 13 O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está Errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem, os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseja alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas, outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder, quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida, eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas. Com a prosperidade, o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Capítulo 14 A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado colhe bem pouco, mas aquele que põe colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal, está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa, sem elas ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem. Juízo A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como o câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem.